Mais uma vez, boa noite companheirada Vim falar de novo aqui, eu me inscrevi pra falar Não foi até falado aqui, mas Acho que é importante que a gente coloque É que o governo Camilo Santana também tem tido uma postura de ataque aos direitos dos trabalhadores Uma postura de não negociar com as categorias em greve De criminalizar quem tá fazendo a luta E a gente também não vai aceitar isso, né? O governo Camilo, que é um governo que se diz de esquerda, se diz progressista, popular Tem tomado a postura de atacar, de não negociar com os trabalhadores De entregar o portfólio do Estado, da coisa pública pra FIEC Vocês não sabem, o governo Camilo reuniu semana passada com o Beto Studer E deu todo o banco de terra, disponibilizou todo o banco de terra pública pra FIEC O governador disse que não tem terra pra fazer casa por sem teto Mas pra servir pra especulação imobiliária, ele tem O governo Camilo disse que não tem condição de negociar com a greve Mas ofereceu o metrô pro Beto Studer e pra FIEC Então a gente também não vai aceitar isso Não vai aceitar nenhum ataque de nenhum governo Qualquer que ele seja A gente vai estar na rua denunciando esses ataques Também a gente veio colocar aqui e dizer que esse espaço é um espaço de unidade A Frente do Povo Sem Medo é uma proposta de forjar a unidade política entre os setores Da classe trabalhadora, dos movimentos populares, dos movimentos de juventude Então, esse é um momento importante Que o trabalhador tenha voz, tenha vez Que o trabalhador participe E que seja o sujeito da construção do Fora Temer Mas não só do Fora Temer, da construção do poder popular Na construção das nossas pautas e das nossas reivindicações É isso aí, companheirada Vamos seguir fundo na luta Nenhum passo atrás Nenhum minuto de sustento pros golpistas Fora Temer Que o povo decida Muito obrigado Obrigado